Olá, seja bem-vindo ao estudo do domingo da lição da Escola Sabatina, com o título Um Novo Céu e Uma Nova Terra. E a lição traz o texto de Isaías 65, versos 17 a 25, e o verso 17 começa dizendo, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Essa palavra criar é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis capítulo 1, verso 21, verso 27. Essa palavra é usada para a criação divina. A outra palavra em hebraico é para a criação humana, mas essa palavra é usada para a criação divina. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está criando. E essa nova criação de Deus, o texto de Isaías diz que vai ser uma criação maravilhosa, eu gostei muito de um texto da lição da Escola Sabatina, quando apresenta que o leão não será mais carnívoro, e diz que para um leão deixar de ser carnívoro, não basta uma aula de cozinha vegetariana. O leão precisa passar por uma completa transformação, uma recriação. E esse é o símbolo do que Deus vai fazer com todos nós. Não é simplesmente uma mudança, não é simplesmente um novo ensino, não. É uma nova transformação, uma nova vida, uma recriação. Aquilo que foi perdido por causa do pecado, e que será completamente restaurado na volta de Cristo, através do novo céu e da nova terra. Agora, um ponto importante sobre essa parte da lição, é que o profeta Isaías, ele apresenta a criação divina, eterna, mas também apresenta e mistura com a linguagem da criação ou da purificação do cuidado de Deus com o retorno do exílio. Então, ele mistura tanto a restauração local do retorno dos exilados, quanto a restauração completa com a volta de Cristo. É por isso que ele coloca alguns pontos que nós podemos ver que claramente está se referindo à nova terra, e alguns pontos que estão se referindo ao retorno dos exilados. Quando fala que eles vão viver muitos anos, quando fala que eles vão viver mais, que o velho que morrer com 100 anos vai morrer jovem, e na nova terra não vai haver morte. Então, ele está misturando a restauração local com a restauração eterna. E ele apresenta algumas coisas que teremos no céu e algumas coisas que não teremos no céu. Por exemplo, no verso 21, ele diz assim, que lá nós vamos edificar casas, vamos habitar nelas, vamos plantar. Ele está dizendo que na nova terra vai haver atividade. Sabe? O céu não é um lugar de inatividade. Na verdade, nada na vida cristã deve envolver inatividade. Nós temos que ser ativos, temos que dar o nosso melhor, temos que trabalhar, nos envolver, e o céu será assim. Então, diferente dessa imagem que a mídia pinta de um céu com pessoas sentadas numa nuvem sem fazer nada, essa não é a imagem bíblica da vida no céu. A vida no céu será uma vida de atividade. Outra coisa que a Bíblia diz que teremos no céu, o verso 22, nós não edificaremos para que outro habite e nem plantaremos para que outro coma. Em outras palavras, diferente do que é o trabalho na terra em que nós trabalhamos, uma parte do que nós trabalhamos é para pagar impostos, uma parte é para perdas, uma parte... Lá diz assim, você vai trabalhar e você vai desfrutar do trabalho. Imagina um trabalho em que você desfruta completamente dele, em que você não se desgaste, que a maior parte dos recursos que você levanta seja para alimentar a corrupção, ou seja para manter pessoas atravessadoras. Lá nós vamos desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Então, eu não vou construir para que outro habite, eu não vou plantar para que outro coma, eu vou desfrutar. O trabalho vai trazer essa alegria. Uma outra coisa que diz também no verso 24, e será que antes que clame, Isaías 65, verso 24, e será que antes que clame, eu responderei. Estando ainda falando, eu os ouvirei. E aqui está dizendo que nós teremos proximidade de Deus, estaremos na casa de Deus, próximos a Deus. Estaremos tão próximos a Deus que o Isaías, ele apresenta isso dizendo, olha, antes que você fale, Deus vai ouvir, antes que você clame, Deus vai estar ali do teu lado, você vai estar próximo dele. E algumas coisas que não teremos. Por exemplo, o verso 19, diz que, exultarei por causa de Jerusalém, alegrarei, nunca mais haverá voz de choro, nem clamor. Nunca mais haverá choro, nunca mais haverá clamor. Estamos passando por dias difíceis, de choro e clamor. A nossa esperança é que o céu vai nos livrar desse choro, desse clamor e da dor que estamos vivendo. O verso 25, diz que, não haverá mais morte, porque o lobo e o cordeiro passarão juntos. Isso é uma maneira de dizer, não vai haver mais ataque, não vai haver mais morte, isso não vai haver mais na nova terra, e não haverá também violência. Apresenta também no verso 5. Sabe o que é isso? É o que nós precisamos. O que nós precisamos não vai ser alcançado por um outro governo, por outra ideia empresarial, por outra ideia de universidade. O que nós precisamos de verdade é que Jesus retorne a essa terra e aí que deve estar toda a nossa esperança. Não coloque sua esperança em homens, não coloque sua esperança em governos, não coloque sua esperança em ideologias, coloque sua esperança em Jesus Cristo retornar a essa terra e restaurar completamente a nossa vida e nos dar a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Perdoa-nos, Santo Deus, estamos, às vezes, tão esperançosos que um novo governo, que uma nova ideologia mude as coisas e nós sabemos que não vai mudar. A única coisa que vai mudar é essa restauração que Isaías diz. Não é uma restauração momentânea, não é uma restauração pela metade, é uma restauração completa ao ponto de o leal não ser mais carnívoro. Esse é o desejo da restauração que temos para a nossa vida. Ajuda-nos, eu te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.